Vamos esconder junto, Jonathan. Bora, bora, bora. Não, não, mas vamos fazer o desafio da maior coisa que tu encontraste, Cassio. A maior, a maior, a maior. A maior? A maior, a maior. Olha, eu já sou isto. Põe-te em cima de mim, mano. Em cima de mim, Cassio. É muito difícil. Se der bosta, aperta as F e vamos embora, mano. Eles estão para aqui. Aqui. Está andando. Aqui. Aqui. Põe-te em cima de mim. Ai, eu vi. Está chovendo, Cassio. O pé não. Viste, viste, Machado? Vamos, vamos. Já vi, já vi. Está aqui a caixa. É um cocó. O Cassio ainda está fugindo? É, meu amigo. Olha aqui. O Cassio salti tanto. Já fui. E agora, como é que... Esta bomba é uma bosta. Olha aqui, olha o Cassio. Pois, essa bomba mais vale nem usar. Olha, ele está-se a mexer, ele está-se a mexer. Ui, ui, ui. Olha aqui. Uiii. Está aí? Ele tem que correr, já. Oh my God. Ele está aí para a zona. Ui, o que será? Ah, está aqui. Está aí correndo. Ah, 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 ah. É uma latinha. É pequenino, man. Pois é. Já o perdemos, já o perdemos. Não, está aqui. Está aí. Eu perdi-o. Está quieto. Não, está aí no mundo mais. Para, para aí, ó. Para, para. E há o objeto quanto mais pequenino. Onde é que ele está? Está aqui, está aqui, ó. Põe daí, põe daí. Dias. Feitou, feitou, mano. Está aqui à volta. Está aqui. Esse sou eu, esse sou eu. Oh, mano, não dá. Não, 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 ele está aqui. Não, não. É impossível. Mano, é que eu nem o vejo. Acertei, não. Já fui, já fui, já fui. Muito bom, mano. Oh, senhora gente, olha aqui para a varanda, vê se estou bem barata. Ei, ele está na varanda. Oh, está outro aqui. Está aqui, está aqui. Vai, 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 vai. Está aqui? Olha, está o Machado. Ele está a te dar trolladinho a mim hardcore. Está aqui para a zona, está aqui para a zona. Oh, não. Está aqui, está aqui. Está aí? Não, falhei. Oh, mano. Não, está a ser pai tudo. Já o vi, já o vi. Estou aqui atrás da pedra, Machado, olha aqui. Está aqui, Machado. É que ele é um pixel assim. Pois é, mano. Estou aqui, olha o que é os altos. Olha o que é os altos. Ah, está aqui, está aqui. Mano, ele é muito pequeno, bro. Vai, vai. E o mapa está escuro ainda por cima. Não, não, não. E o caso está me a atrapalhar. Ah, é isso que nos ajuda, não é? Ah, ele está aí. Está aqui. Está, está. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ah, finalmente matou o braço. Mano, eu acho que eles copiam mais OP. Acho que estou bem. Acho que estou bem. Estás bem? Já te escondeste, Niki? Está tudo a posto? Está escondidíssimo. Onde é Candace? Onde é Candace? Ui, uma abóbora de costas, mano. Olha, subiu. Também eu vi. O Niki está aqui, Casio. O Niki está aqui, mano. Ele está a fazer BOF. Ele está aqui. E é este posto, olha. Ah, ele costuma ser um posto, mano. Ah, não me acredito. Não, eu vou ficar aqui a olhar, bro. Tem um bicho ali em cima, Casio. Eu vou lá acima ver. O que é que tem? Isto tem que ser um bicho, bro. O que? Oh, nem é nada. Ai, que medo, mano. Quando entras, ele deixa de aparecer. Ah, mentira. Oh, vem cá ver. Oh, vem cá ver. Oh, vem cá ver. Oh, vem cá ver. Olha aí. Isso aí não tem nada. What the hell? Olha, 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 olha. Olha ali. Não pode andar, mano. Fica aí parado. Fica aí parado para eu lhe fazer umas perguntas. Oh, oh, oh. Raiz quadrada de menos 14 dá quanto? Já fui. Fostado que eu estou te a ver. Eu tenho RTX, oh. Puta outra chance. Oh, 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 oh. 7 mais 54. Tens 2 segundos. 1, 2. Perdeste. Ah, não morreu a primeira vez. Olha aí, mano. Que coronavírus foi esse? Sim, mano. Pô, guais valia ter fugido. 2. Eu pensei que eu me ia safar ali. Era lindo. Vocês estavam lá dentro. Já vi. Já vi ali. Oh, mano. Eles estão te a ver, então? Ui. Pera, 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 pera. Ui, ui, ui. Não acredito que fizeste isso. Que jogadinha foi esta? Ele meteu-se invisível, bro. Ele saiu, ele saiu. Ele já saiu, eu sou outro lado. Mano, quem é que não fez voada? Sou mim. Está aqui mexendo. Ai, está apanado. É um gato. É um gato. É um gato. É um gato que está na parede. É um gato que está na parede. Não mexe. Não mexe. Eu disse que está na parede, pá. Não mexe. Não, 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 não. Está-se apanado. Vai, casa. Dá-lhe. É teu, esse. É meu. Esse é teu, mano. Eu protejo-te, mano. Eu protejo-te. Rápido que ele ainda foge, mano. Ele ainda... Vai, vai. Pega uma coisa pequenina. Olha, olha. Olha, olha. Vai, vai. Eu não deixo ele dar-te o tiro. Olha, olha. Eu não deixo. Eu não deixo. Já vi, já vi. Não viste nada. Olha aí, mano. Olha, tem uma caveira. Olha, zona. Mestre Caveira. Eu já lá estou. Já lá estou, Casio. Ai. Alguém te disparou. Oh, senhoras, gente. Você está muito confuso. Olha, olha. Ui. Ui. Casio, para assobiar. Assobiaram aqui. Estão aqui. Quem assobiou? Não sei quem fui. Será que estou dentro da casa urbana? Vem para aqui. Vem para aqui. É aqui. É aqui. Vai para a zona, Casio. Estou, mano. Ui. Quase me assentaste. Parecia uma abóbora. Mano, será que eles estão aqui neste cantinho? Estão mesmo aí, olha. Ai. Mano, ele está para aqui. Ele tem que estar para aqui. Faz a missão, Casio, por amor de Deus, mano. Estou a ir. Estou a ir. Olha, vai, 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 vai. Está aqui o Sr. Genier. Está aí no meio. Vai, 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 vai. Estou mais perfeito que seguem tiroteio, mano. Eu não vejo ninguém. Senhor agente. Machado. Venha cá, Sr. Genier. Tu esgar sozinho, Machado. Boa. Eles estão ali a suviar. Oh, Sra. Genier. Venha cá. Ainda estou aqui a chamá-lo. Oh, Vírus. Oh, Sra. Genier. Vou subir. Vou subir outra vez. Olha, está lá. Ai, sou eu? Será que sou eu? Está mesmo aqui? Caralho. Como é que anda? Mas faz tudo. Ui. É lá em cima. Será que estou cá em cima, Sra. Genier? Olha-me aqui outra vez. Ui. É cá em baixo. É o banco. É o banco. Está aqui. Está aqui. Não. Oh, mano. Fiquei sem tiros. Oh, Machado. O que é que tu estás a fazer? Estou a dizer agora que ele está aqui. Oh, mano. Mas tu estás a dizer agora que ele está aqui. Oh, Machado. Estás a dormir na praia. Ele foi invisível para o cemitério. Oh, Nick. A Sra. Genier ainda está aqui com o seu carro. Foi. Ele está lá no meu corpo. Eu estou aí. Ah, Machado. Tenho que despedir este de polícia. Já foste. Estava. Era uma pedra. Olha lá o que era. Meu Deus. Deve ter entrado ali para algum lado. Eu ainda estou cá. Eu ainda estou cá. Oh, peidou na tua cara, mano. Peidou na tua cara. Vi ali, Alcunz. Vai lá, vai lá, vai lá. Oh, mano. Já está a voltar para trás ele. Visto o quê, pá? Visto o quê? 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 Ele levou dois tiros e não morreu. Ele está onde? Ei, oh, Machado. Vamos perder. Visto dois tiros. Vai, Kazi. Vai, Kazi. What? Eles estão a subir ali para a esquerda agora. Calma, Nicky. Vou para o teu corpo outra vez. Vou lá ter contigo, Sra. Genier. Estão cá com o Kazi também. Oh, Sra. Genier. Então ainda está aqui de pé? Fazer o quê? Tomar café? Oh, Sra. Genier. Ah, eu vi. É uma senhora pequenina. Oh, Sra. Genier. Está a basar não? Ele está ali na vez que ela subiu. O seu parceiro é um incompetente, pá. Olha ele aí. O seu parceiro não sabe fazer nada, pá. É. Já foste. Ai eu. O que é que é isto? Ele está a te andar aí a trollarzinho. Eu consigo passar por baixo. Eu consigo passar por baixo. Oh, senhora. Gente, vai ser uma incompetência, pá. Calma. Acha que essa boa chega de mim? Oh, senhora. Olha, gente. O que é que ele está? Ah, já fui. Está aí do outro lado, mano. Está aí do outro lado, mano. Está, está. Ele está a comer o caco todo. Não está. Ainda está assim. Olha para debaixo da carroça, mano. Mas não está aí. Oh, Casio, olha a zona. Vou já fazer, bro. Vai lá, vai lá. Ah, já está a chegar. Olha lá. Olha lá. Oh, fica aí. Oh, fica aí. Oh, senhora. Eu tenho ido aqui, pá. Oh, senhora. Oi, oi, oi. Calma lá. Ah, finalmente, mano. Não. Acaba, 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 acaba. Mata o Casio. Acaba, acaba, acaba. Ele tem que ir para a zona. Mas qual é a zona? Seis, cinco, quatro, três, dois, um, um, um. Vamos embora.